Dentro do meu coração, dentro do meu coração Está a felicidade Dentro do meu coração, dentro do meu coração Está a felicidade Você pra mim é genial e mora bem aqui É nesse lugar tão especial Está dentro de mim Dentro do meu coração, dentro do meu coração Está a felicidade Dentro do meu coração, dentro do meu coração Está a felicidade Você é tudo que eu sempre quis Me faz muito feliz Meu coração Bati por ti Tum, tum, tum Sem fim Dentro do meu coração, dentro do meu coração Está a felicidade Dentro do meu coração Dentro do meu coração, dentro do meu coração Dentro do meu coração, dentro do meu coração Está a felicidade Está a felicidade Você pra mim é genial e mora bem aqui É nesse lugar tão especial É nesse lugar tão especial Me faz muito feliz Me faz muito feliz Meu coração Dentro do meu coração Bati por ti Tum, tum, tum Sem fim Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum